Depois de meses de atrasos, o TGV, que faz a ligação entre Barcelona e Paris, já transporta passageiros. Para fazer a viagem entre as duas cidades, o comboio terá de circular cerca de seis horas e meia. A deslocação demora menos 20 minutos em relação aos serviços até agora existentes. É muito bom. Ganhamos tempo da mesma forma que os dois países ficam mais próximos de maneira eficaz. É apresentado como uma boa notícia, mas na verdade não é assim. Esperámos duas décadas por isto. O governo espanhol continua a trabalhar como no século passado. A exploração comercial desta rota vai ser partilhada pelas empresas ferroviárias espanhola e francesa. Para 2014, espera-se mais de um milhão de passageiros. Será, no entanto, preciso esperar mais tempo para atingir o objetivo final. Ligar Paris a Barcelona em 5 horas e 35 minutos.